Opa, cara, hoje eu vou gravar aqui fazendo um polimento no farol, que é o seguinte, eu vou fazer com dois produtos só, uma massa de polim número 2 e uma espuma mágica, que eu vi no vídeo, aí eu vou ver se tem um resultado melhor, eu já tinha lixado, tinha lixado com umas lixas d'água e depois passada a massa, aí deu um resultado, mas ele ficou um pouco amarelo, aí eu vou tentar agora com essa espuma mágica e a massa. Opa, aqui ó, vou poder usar, pra limpar lá, né, comprei essa espuma mágica no Mercado Livre, que eu não achei em mercado aqui perto de casa, uma estopa e a massa de polim número 2, não dá pra ver o número ali, mas é o número 2. É um pano, pra poder tirar o excesso da espuma, pelo que eu vi no vídeo, a gente passa ela, deixa um pouco, até começar a escorrer a espuma e aí você limpa, limpa com um pano. Aí passa de novo, né, passa umas duas ou três vezes, aí depois disso a gente passa a massa de poli. Aí vamos ver lá, eu vou gravar ali pra vocês, pra ver se dá um resultado melhor no meu farol. Vou até mostrar o meu farol. Meu farol, ele tá um pouco esbranquiçado, eu tinha passado as lixas e a massa de poli. Aí ficou um pouco amarelado, amarelado não, tirou o amarelado e ficou esbranquiçado. Vou gravar agora, vou mostrar pra vocês. Vou gravar agora, vou gravar agora, vou gravar agora, vou gravar agora. Esperar a lajinha um pouco escorrer, aí a gente limpa com o pano e passa de novo. Limpar. Passar mais boladões. Passar mais boladões. Tem. Mais bonadões. Tá bom, vou limpá-la. Vou passar mais uma vez. O meu tá com cara de que não vai resolver muito. Mas eu vou conversar ali com o rapaz, que tá com um farol amarelo ali, pra ver se interessa pra ele fazer um teste no dele, né? Não tem nada a perder, só tem a ganhar. Aí eu peço pra gravar no carro dele, no dele, e se tiver resultado, vai dar um resultado bem melhor. Porque eu devo estar um pouco mais amarelado. Uma meriva. Agora eu vou passar a massa de puri. Eu vou passar a massa. Eu vou passar a massa. Aí você pega um pouco de estopa e você espalha. E aí você pode meter o braço. E aí você pega um pouco de estopa. E aí você pega um pouco de estopa. E aí você pega um pouco de estopa. Descansar o braço e os outros. Eu tenho que parar porque comecei a chover, mas olha como que ficou. Uma melhorada. E aí galera, vou passar aqui o produto no farol, é um polo. Não sei que ano que é, eu vou passar aqui, vamos ver o resultado nele. E aí ó, como que ficou. Esse aqui ficou melhor. Galera, vou gravar aqui no farol da Meriva, para ter uma noção de diferença nos farol. Vou fazer aqui e já volto. E aí galera, vou passar o resultado final aqui do meu. Esse aqui não ficou tão legal. Ficar aqui na frente do sol. Ele ficou um pouco esbranquiçado ainda. Agora o outro não, o outro deu uma melhorada. Ficar com a espuma mágica né. Espuma mágica e a massa de polir. Número 2. Se, dependendo aí, se você quiser fazer uma moeda, até dá. Só que aí você faz o seguinte, você avisa a pessoa que você vai passar no farol né. Que vai depender muito do estado do farol da pessoa. Aí você consegue tirar aí uns 30, 40 conto por carro. E fazer um dinheiro né. Pelo menos, ter o retorno do valor da lata. Beleza? Se ajudou aí, deixa o like aí. Se inscreve no canal mano. Valeu hein.